Basta acreditar, sou teu anjo aqui Sou teu anjo aqui, bem pertinho de ti Basta acreditar, sou teu anjo aqui Já estamos na segunda quinzena do mês de janeiro O tempo está passando rápido, estamos na metade de janeiro Estamos sim Ó, o tempo está passando rápido, mas eu quero que você fique comigo Firme, forte A vida não é feita de escolhas As escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida Têm suas consequências Então vamos escolher coisa boa Vamos escolher ser companhia de quem realmente merece a gente Dependendo de com quem você anda Você já fica sabendo se por acaso você se valoriza ou não se valoriza Vamos escolher ser feliz Para ser feliz, vamos deixar de lado algumas coisas que são bobagens, não são tão importantes assim Vamos escolher rezar com a alma e com o coração E eu tenho certeza que cada um das nossas mensagens aqui Cada um daqueles momentos que eu vou trazer aqui uma boa inspiração Para iluminar o seu dia, para ajudar você a estar mais de bem com a vida Está melhor com você mesma D'Aucides, olha que a Anastácia Lucena me escreveu Que lindo D'Aucides, lindos testemunhos que a gente ouve no seu programa O Escolhas da Vida fortalece a nossa fé Ei Anastácia Beijo nesse coração meu anjo bom D'Aucides, eu estou assistindo o Escolhas da Vida, estou gostando muito Tereza Norma Tereza, beijo meu anjo, obrigado pelo carinho A Rosi Dias, D'Aucides, já estou aqui aguardando Novena Maria Passa na Frente Vai ter hoje Novena Maria Passa na Frente daqui a pouquinho Então já convido você a estar bem pertinho desse coração aqui Porque no meu coração já está vindo boa inspiração Pílula bíblica já vai vir já já Mas hoje, lembra? Nós vamos ter aqui as nossas bolas coloridas Eu vou falar com o telespectador O telespectador vai escolher uma das bolas virtuais Olha aqui Opa, agora elas ficaram coloridas Numa dessas bolas que o telespectador vai escolher Tem uma mensagem Se escolher a bola vermelha tem a mensagem para a bola vermelha A azul tem uma mensagem especial Tem uma mensagem especial aqui nessa bola Que cor que é essa aqui? É a amarela Então vamos fazer o seguinte Você que está em casa Fala assim D'Aucides, eu quero o WhatsApp, eu quero participar Vai Escreve para a gente rapidinho Nosso WhatsApp acabou de aparecer Fala assim, pode ligar para mim Estou aqui esperando Vai ter presente para você E o presente vai ser a mensagem especial da palavra de Deus Falando nisso, pílula bíblica? A passagem bíblica diz o seguinte O homem pervertido semeia discórdias E o difamador divide os amigos Livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 28 Gente, a palavra de Deus fala sobre a amizade em diferentes contextos De diferentes formas Segundo o livro dos Provérbios O mentiroso O mentiroso dá ouvidos à língua perversa O poder da palavra é tal Quando uma ousada, manipulada, mentirosa Pode até separar os melhores amigos Eu já vi isso acontecer Uma palavra dita Ou então frases ditas com maldade Fizeram um estrago gigantesco E muitas vezes por trás disso está o que? A inveja A inveja sempre é a querer Na verdade, mais do que ter o que o outro tem É estar triste porque o outro tem O outro tem uma amizade boa O invejoso vai fazer de tudo para minar essa amizade A inveja é a origem de muitas das nossas maldades Por isso que nós devemos nos afastar de pessoas invejosas E devemos afastar a inveja do coração da gente Se quisermos nos proteger Temos que salvar a nós mesmos e aqueles que a gente ama Se distanciando de todos os sinais da inveja Ainda, segundo os Provérbios Há amigos que levam à ruína Diz a palavra de Deus E há amigos mais queridos do que um irmão Olha, se a família que nós recebemos de Deus Já é algo significativo e importante para a gente Os amigos nós escolhemos Então, vamos escolher Se tivermos o privilégio de poder escolher E Deus nos deu essa liberdade Que entrem na nossa vida só aqueles que nos fazem bem Bem a alma, que nos fazem bem ao coração Entendeu a mensagem de hoje? Cuidado porque a maldade pode entrar de muitos caminhos Dependendo das escolhas que você faz Escolha bons amigos Escolha boas conversas Escolha ser e fazer as coisas que fazem bem Que são do bem Não entre, sabe, em relacionamentos Quando esse relacionamento te diminui Não fique num relacionamento que deixa você em pecado Que deixa você menos do que aquilo que Deus pensou Para você ser Então, esta é uma oportunidade de você tomar consciência Quais são as escolhas que você está fazendo A gente está com uma pessoa na linha Quem que está na linha comigo? A Vanessa E no início do programa a gente falou dos lindos testemunhos de graças Pois ela tem um lindo testemunho para nos dar Roda a vinheta aí, vai lá Vanessa é de Pontal Interior de São Paulo Seja muito bem-vinda, Vanessa Oh, Delcides Deus abençoe você, Delcides Pelo esse programa maravilhoso Esse programa te ajuda Que você salva almas, corações, aflitos Com a sua palavra do Senhor Jesus Cristo Porque a mãe passa na minha frente Eu agradeço a você E falo a todo mundo que mora aqui perto da minha casa Que assiste a Rede Vida E falando sobre o meu testemunho Sobre a graça que você fala Pela palavra do Senhor Eu agradeço muito a quem está por trás das câmeras Por esse programa que é um programa muito sério E eu levo a todo mundo e falo para todo mundo assistir Porque é muito abençoado Ô Vanessa, eu ganhei um presente hoje Que foi o seu telefonema Muito obrigado por ter dito isso Por ter dado o seu testemunho Quero saber como é que está o filho de 18 anos O meu filho, Pedro Henrique Ele é um menino Que ele trabalha Ele é um menino que não me dá trabalho Mas ele não acredita em Deus E eu oro todo dia Para Deus tocar o coraçãozinho dele Tá ótimo Então nós vamos pedir E como se diz O meu marido Que meu marido também é religioso O João Geraldo E esse bebê que Deus trouxe Que graças a Deus Eu estou tendo esse presente de Deus Porque eu tinha edimetriose Fui no médico O médico falou que eu não poderia ter filhos Sei E aí eu fui Foi final do ano de 17 E agora esse mês Não veio Tipo eu descobri que eu estava grávida E aí tipo assim Nossa Foi uma benção Porque nossa Eu nunca esperava isso Eu pedia muito a Deus Mas eu punha na mão do Senhor E falava assim Não Tem que ser No tempo do Senhor Não do meu tempo E Deus vai preparar E foi isso que eu fiz E você Eu acompanho o seu programa Você fez a novena Maria Passa na Frente? Isso Mas todo dia Quer dizer que já deu tudo certo? Com muito carinho Ai meu anjo Um bom Ó Com muito carinho Sabe por quê? Não fiz Porque ó Eu acompanho você Às 12h15 Às 4h15 E à meia-noite Até duas horas da manhã Não sei que o mesmo dia Ah Vanessa Ó Você está sendo o presente dos céus Para esse coração aqui Eu quero que você saiba o seguinte Ó Nada é por acaso Hoje eu vim É Pedindo a Jesus Que eu precisava Assim Jesus me faz encontrar hoje com alguém Que fale da importância do programa Você não só está falando da importância do programa Mas você está falando assim Esse programa tocou meu coração Tem tocado meu coração Eu estou falando para todo mundo Ó Deus abençoe você Deus pague a você Por todo o carinho que você tem com a gente Posso nesse momento Antes disso Deus pede Eu tive Um problema muito sério Dois anos atrás Sim Antes de ter o seu programa Eu pegava com o Pai Eterno Divino Pai Eterno Sim Mas agora De setembro pra cá Com você Eu tive Convulsões epiléticas Eu não sabia Sim E eu entrei em depressão Sim Porque eu tive que parar de trabalhar Eu passava mal Desmaiava Então eu Por causa Debido a isso O meu marido Ficou ali do meu lado E aí Tipo Graças a Deus Depois que começou o seu programa Sim Eu entrei em depressão Nossa Eu fiquei no fundo do posto Sim Aí Graças ao seu programa Graças a você Não sei em Deus Que a mãe passa na frente Eu melhorei Você vê Eu engravidei E agora Eu tô passando pelo médico Passei ontem Ah E o médico falou Que a minha gravidez Vai ser tudo tranquila Mas eu vou ter que acompanhar Com o neurologista Porque eu tenho Essa tal de combustão E a pressão sobe de uma vez Sim Mas graças a Deus Deus é tão maravilhoso Que tá tudo bem E agora Eu tô tratando Tá tudo tranquilo Vou ter meu filho em sertãozinho E graças a Deus E tô firme com Deus Ah Que linda Vanessa Posso dar um presente pra você? Pode Nossa Ó Eu vou dar um presente pra você Aqui tá a minha caixinha de presente Deixa eu ver o que eu tenho aqui Opa Ó Eu vou te dar de presente Esse terço aqui Que esse terço aqui Veio lá da terra de Jesus É só em ação de graças Um beijo Vanessa Muito obrigada Um beijo meu anjo Fica na paz Ó Vanessa Vanessa Eu quero que vá esse terço aqui Até a sua casa Porque hoje você me deu um presente Falando das belezas que Deus tem feito no seu coração Por esse programa E agora ó Com todo O amor do meu coração Eu vou deixar esse terço aqui ó Bem pertinho de Nossa Senhora hein E esse terço abençoado Vai chegar até a sua casa como um presente Vanessa Que alegria Meu Deus do céu E ó E eu vou falar com mais um telespectador Se você tá me acompanhando Nós estamos ao vivo pra todo o Brasil As três bolas estão aqui Dentro de cada uma tem uma mensagem diferente Você vai escolher uma das bolas E vai aparecer uma mensagem pra você Então ó Quer entrar em contato com a gente? Rapidinho Entra em contato pelo nosso WhatsApp Tem Tem um É Só basta você falar assim Eu quero participar Eu quero as bolas coloridas Ó Vamos pra mais um recadinho Vai Ó Alguém Me escreve E me diz assim Da vocês Eu tô precisando de palavra amiga Você que me escreveu Anda tão desanimadinho né Achando que a vida não tem graça Que a vida não tem sentido Que desse jeito Não sei se vale a pena Eu quero que Este seja o momento Da transformação Eu quero que esse seja o momento De pedir Que venham dos céus Bênçãos e graças Eu quero que agora Você se una a mim E diga comigo assim Senhor Eu entrego ao teu coração Todas as minhas preocupações Tudo aquilo que eu não consigo resolver Tudo aquilo que parece ser maior do que as minhas capacidades E agora E agora com a mão no coração E agora com a mão no coração Você reza comigo pedindo a Nossa Senhora O dom Da sabedoria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém Vai Um recadinho agora Por favor Daucides Preserve o meu nome A vida me ensinou Que o alimento da vida e da alma É a fé e a oração Sem Deus Sem Jesus Não somos ninguém Daucides Eu devo A minha paz A minha tranquilidade A Deus Nosso Senhor Mas estou precisando de oração Eu quero muito rezar por você Pode ter certeza Acabou de me escrever E ó Pode entrar no nosso site Redivida.com.br Barra escolhas da vida Esse é o endereço Para você participar Para você dizer assim Das coisas que estão no seu coração Tenha certeza de uma coisa A gente te ama muito É por isso que a gente faz esse programa Rápido intervalo E eu volto já já Vai